um baita de um ator cara que leva alegria fera demais eu tava tive a oportunidade de de estar com o Whindersson de estar com o Robson que é que é um amigo dele que escreve também e o que o Whindersson falou pra mim falou seja você faça aquilo que ninguém faz seja você faça aquilo que ninguém faz e é o time e ele falou eu sou muito eu preste atenção em tudo sabe eu preste atenção em tudo e de quando ele me falou isso eu já tinha esse meu pensamento é todas as histórias que eu falei aqui não é piada eu acho que que o humor o show de humor é aquilo que foi vindo que é engraçado tem piada tem um tempero os cactos que você vai colocar é e ele falando isso me deu uma certeza de é eu eu tô focado tô no caminho certo e se você perceba as coisas e faça diferente se eu fizer algo que ninguém fez mas é algo que vai chamar atenção que ninguém nunca fez aquilo então é uma uma é uma frase é uma é um tempero que ele me deu de presente seja você perceba as coisas e faça diferente uma outra coisa é uma coisa que você fez aí que eu achei bem interessante